Tamanho Nunca foi documento, verdade, nunca foi documento Vem cá, menina, vem e sente o que é o cara experiente Tem preconceito na sociedade, a tua mãe vai ter má vontade Não liga pros colegas desfaculados, que eu vejo que eu odeio é verdade Vem cá, menina, vem e sente o que é o cara experiente Vem cá, menina, vem e sente o que é o cara experiente Vem cá, menina, vem e sente o que é o cara experiente Nunca foi documento, chaqueta, nunca foi documento Cabelo, nunca foi documento, idade, nunca foi documento Vem cá, menina, vem e sente o que é o cara experiente Tem preconceito na sociedade, a tua mãe vai ter má vontade Não liga pros colegas desfaculados, que eu vejo que eu odeio é verdade Vem cá, menina, vem e sente o que é o cara experiente Vem cá, menina, vem e sente o que é o cara experiente Música Tamanho, jaqueta, cabelo e também Tamanho, jaqueta, cabelo e também A vida começa ao trinta